Vem cá, e se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida, você ainda abriria mais uma? Você não vai ganhar nada com isso, não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha quem você é É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa é sua busca incessante, pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara É hora de parar com a preservada, respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa Essa é sua busca incessante, pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica, diferente, especial, incomparável Acima da média, tá aí do seu lado Esquece os problemas, deixa isso pra depois Foca na noitada que hoje só dá nós dois Vamos curtir enquanto tu tá na balada Daqui a pouco seu marido chama pra casa Ela gosta do proibido, que menina louca Aliança no dedo, pedindo tapão na polpa Ela gosta do proibido, que menina louca Aliança no dedo, pedindo tapão na polpa Tapão na polpa Tapão na polpa Cachaça e balinha, tá rolando sopa O som no meio é dois e as novinhas tudo louca Ela tá estigada, virando litro na boca Calma aí bebê, hoje tu vai sentar a noite toda Desce no grau, vai gostoso Rebolando, malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Rebolando, malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Rebolando, malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Rebolando, malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Cachaça e balinha tá rolando solta O som no meio é dois e as novinha tudo louca Ela tá estigada virando litro na boca Calma aí bebê, hoje tu vai sentar a noite toda Desce no grau, vai gostoso Revolendo, maliciosa Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Revolendo, maliciosa Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Revolendo, maliciosa Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Revolendo, maliciosa Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Transcrição e Legendas Pedro Negri